Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Magazine Luiza, BBA vê potencial de alta menor com curto prazo sob pressão. É hora de vender, hein galera? Começamos o vídeo assim, título, é hora de vender. Vamos lá, vamos dar uma destrinchada nessa matéria, vamos jogar um pouco de holofote na Magalu. Lá no canal 2, inclusive, eu soltei ou vou soltar, acho que eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado de qualquer maneira, num vídeo sobre aluguel de ações, que muita gente tá com muita dúvida sobre aluguel de ações, decidi fazer um vídeo, beleza? Mas, enquanto isso, vamos falar de Magalu. Pausa no vídeo pra você deixar o seu gostei, o famoso like. Verificar sua inscrição, se inscreva no canal. Comentar, participe e compartilhar, bora ajudar. Me siga lá no arroba o pai peter e também no arroba os lindosos, aparecendo aqui em algum lugar da tela. E lembre-se que você pode virar membro do canal, conteúdo exclusivo todo dia e muito mais. Bora voltar pro vídeo? Magalu está bem posicionada para manter sua posição como um dos principais competidores do setor de e-commerce brasileiro. Quem tá falando é o Itaú BBA, né? No entanto, o curto prazo mais desafiador impede que o banco fique mais otimista com a ação, a ponto de mudar a recomendação para compra, né? E isso aqui, galera, parece chato ficar repetindo isso, né? Mas é meio óbvio, né? Só vão mudar pra compra depois que a cotação do ativo voltar a responder. É aqui que o investidor se perde. É aqui que o investidor esquece de comprar na baixa. Aí, óbvio, agora que eu falei isso, vai chover um monte de hater aqui. É, Peter, mas você fala que a oportunidade de compra o negócio continua caindo. É óbvio, né? É renda variável, né? Você nunca vai acertar o fundo. Só que tendo uma estratégia de aportes, você acaba aproveitando esse período de baixa e comprando diversas vezes. Não só de uma vez, só, não é numa paulada. Nós não estamos falando aqui de conteúdo especulativo. Nós não queremos especular com o varejo. Você não vai comprar tudo em um ponto X e o negócio só vai subir pra você vender depois no Y e lucrar 100% e acabou. Não. A estratégia é aporte recorrente e esperar a retomada do ativo, tá? Agora, se você preferir esperar aí as casas de análise mudarem para a compra, por exemplo, tá tudo certo também, tá? É só a minha opinião, é só a minha visão, é só um toque. Aí uma dica, ouve quem quiser, é claro, né? Inclusive, as estimativas para o varejista foram revisadas para baixo, pois é. Após incorporação dos últimos resultados e atualização de projeções de mercado. O que a matéria faz questão de esquecer? Selic em ciclo de queda, tá? Dessa forma, além de recomendação neutra, eles colocaram o pessoal de 3, né? 3,20 ao fim de 2023 e 3 para 2024. Eu duvido que vai continuar nesse preço até o final do ano que vem. Por quê? Porque ano que vem, ali pra maio, se nós continuarmos no ciclo de queda, Selic deve estar beirando 10,25. E uma Selic a 10,25 depois de vários meses no ciclo de queda, nós devemos enxergar algum tipo de resultado dessa queda, desse desaperto, afrouxamento monetário aí em cima das varejistas, tá? O cenário macroeconômico atual com juros ainda elevados e um poder de compra do consumidor corroído segue afetando a dinâmica do setor, levanta o BBA. Exatamente, né? O poder de compra do consumidor corroído deve voltar a respirar com os juros ainda elevados num ciclo de queda, entendeu? Então, é ter paciência. Apesar da base de comparação favorável, as categorias de casa e eletrodomésticos registraram um crescimento modesto de 1% em relação ao ano anterior, no primeiro semestre de 2023, e ainda não estamos confiantes de que tenhamos atingido um ponto de inflexão. Diante dessa dinâmica desfavorável, Magalu não atendeu as expectativas dos investidores do segmento online ao longo do primeiro semestre do ano. A companhia registrou um crescimento de 9% no GMV em relação ao ano anterior, enquanto o líder de mercado avançou 26% na mesma base de comparação. Óbvio que se você comparar com o líder de mercado, né? Com alguém que foi melhor, o seu resultado vai ser sempre ruim. É tipo a grama do vizinho, né? Apesar do crescimento do seu marketplace, que tende a diversificar o mix de vendas, ainda avaliamos que as categorias de casa e eletrodomésticos podem representar cerca de 50% do GMV online total, atribuindo uma tendência mais cíclica às vendas digitais da empresa. No entanto, sentimos que os investidores esperavam um ganho de participação de mercado mais robusto. O BBA entende que a ação está significativamente alavancada e pode se beneficiar com o cenário de queda da Selic. Mais ou menos do que eu comentei, né? Pode não, né? Vai se beneficiar. Eu acho uma sacanagem eles colocarem dessa maneira a frase, né? Pode se beneficiar é sacanagem demais, né? No entanto, o banco considera que é cedo demais para adotar uma visão mais otimista no curto prazo. Mas aí que tá, né? Eu, sinceramente, fico bem irritado, né? Eu admito aqui pra vocês. Fico estressado, irritadíssimo aqui com esse tipo de matéria e continua vendendo uma ideia de curto prazo. Ninguém tá aí pra curto prazo. O investidor que olha pra curto prazo, ele já errou, né? Você como investidor, ainda mais no Brasil, né, galera? Ainda mais no Brasil. Nosso cenário macro tende a demorar um pouco pra virar. Então, o investidor que olha pro curto prazo, ele já errou. Você tem que olhar obrigatoriamente, dado o contexto, o sistema que você está inserido, o Brasil, pro longo prazo, galera. Isso é óbvio, né? Mas, enfim. Ainda optamos por adotar uma postura cautelosa em nossas projeções de crescimento. As novas projeções do BBA sugerem que o Magalu terminará o ano com prejuízo de 672 milhões e EBITDA ajustado de 2,09 bi. Para 2024, os números projetados também se deterioraram. Agora, com o lucro líquido ajustado e EBITDA ajustado esperados de 202 milhões e 2,84 bi. O EBITDA daria uma melhoradinha também, respectivamente. Agora, vamos falar o óbvio aqui. O céu é azul, né? Vamos lá. Se os números deterioraram, são projeções que podem virar de novo pra uma melhora. É óbvio, né? Mas o povo esquece isso. E aí, nós temos alugadas de Magalu, que saíram ali da terça e da quarta-feira, já que dia 7 não teve pregão. Dia 8 foi um pregão de feriado, né? Temos aqui um certo acréscimo de leve de alugados aqui, que parece fazer uma curvinha, né? Pra uma alta dessas alugadas. E, claro, vejam lá o vídeo sobre aluguéis lá no Canal 2, tá? Se inscrevam por lá também, tá bom? Mas, assim, nada muito absurdo nos aluguéis de Magalu. Na verdade, a gente vem de um declínio, depois de uma super alta. E é isso que nós temos por aqui, tá? Alugadas e cotação, né? 3,09 de queda pra Magalu, 1,67 de queda pra Via. Volume até que baixo pras duas, né? E a nossa Magalu, se bem estou vendo aqui, uma pra uma mínima do ano, né? A mínima do ano... Deixa eu ver aqui no gráfico diário, que é um pouco mais fiel, né? A mínima do ano foi ali nos 2,50, né? Bom, mais fácil ver no gráfico anual mesmo, né? 2,50 em janeiro, tá bom? O ano ainda positivo. Nós estamos do lado da mínima do ano, basicamente, né? 2,50 já está ali, né? Ainda nem atualizou esse gráfico anual, inclusive, né? Fechou 2,51. O ano não está mais positivo não, tá? É que o gráfico anual ainda não trouxe uma atualização aqui bonitinha. Meu profit está até meio bugadinho, tá? Mas nós rompemos aqui o 2,70 aqui da Magalu, que era um ponto de observação, e rumamos abaixo. Foi uma semana bem trágica para o varejo. 9,44 de queda para a Magalu. O Otumavia entregou aí 6,98, né? Americanas caiu também, será? A Meritresa aqui, nós tivemos... Ixi, nosso profit não quer colaborar, né? Tá bom. Depois a gente vê, tá? Mas, enfim, ó... Nosso semanal não está nem englobando... É, meu gráfico não atualizou, tá? Mas, enfim, se a gente pegar aqui a semana oficial, ó... Na verdade, a Magalu entregou 12,20 de queda, tá? Bastante paulada, né? Mas e aí? É hora de comprar Magalu ou não, Peter? Não entendi. É óbvio que é, né, galera? Óbvio que não é uma recomendação, óbvio que não é para você se alavancar, óbvio que é um setor complicado. Eu preciso falar o óbvio aqui mesmo? Acho que eu preciso, né? Enfim, é hora de comprar risco, né? É hora de tomar um pouco de risco. É hora de você olhar para o mercado e começar a colocar no seu carrinho de compras mas um pouco de risco, é claro, em setores que denotem algum tipo de melhora. E é o que eu sempre falo. O varejo, ele é muito mal falado. Muito mal falado. Mas você imagina a Magalu via e a Americanas falindo do nada e sumindo da planeta Terra? Não, né? Depois do que aconteceu em Americanas, ela não faliu? Como é que tem gente achando que via e Magalu vai falir do nada, assim, do dia para a noite? Putz, acordei e faliu. Não é assim, né, galera? Tá, então o Selic em queda, cenário macroeconômico tentando melhorar bastante aqui no Brasilzão, sinceramente, denotam aqui oportunidades de compra nessas baixas, tanto para a Via quanto para a Magalu. Aí, obviamente, você que escolhe. E é o que eu falo. Se você for esperar sair aquela matéria, falando bem da empresa, falando que é recomendação de compra, subindo para o seu alvo, você vai aí, principalmente em varejo, né? Isso especificamente em varejo. Vai acabar perdendo 100%, 150%, 200% de alta da cotação atual. Muito provavelmente. Porque eles devem virar essas recomendações quando subir muito, né? Hoje a Magalu lá no 2,50, imagino que comecem a virar as recomendações quando estiver lá nos 4,40, 4,97, já foi 100% de ganho, né? Vou bear até depois, para falar a real. De repente, realmente, pega algumas semanas de alta aqui, atravessa o gráfico, e só depois eles começam a recomendar a compra. Então, toma cuidado, tá? Aprenda a comprar risco, sem lesar a sua carteira, tá? Ah, Peter, minha carteira é tiriqueda mesmo, eu quero tomar um pouco mais de risco, não tenho medo de andar muito no negativo, eu vou me expor mais a varejo. Tudo bem. Apenas olhe no espelho e tome uma decisão consciente, tá bom? Você faz o que você quiser. Lembre-se, você colhe os prejuízos, você colhe os lucros, mas ninguém, tá bom? É isso que eu tinha para falar de Magalu. Atenção para o varejo, cuidado com essas frases prontas aí que falam mal de varejo, porque nós estamos mais uma vez com uma oportunidade de baixa do varejo e daqui a pouco explode tudo de novo e vai tudo repetir, né? A galera vai olhar para trás e falar, nossa, devia ter comprado na baixa, né? Pois é. Devia, mas na hora que é para comprar, não compro. Enfim, cursos na descrição a preço de banana, link no primeiro comentário fixado, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.